Tô fazendo muita pose, cara, já fiz quase 399 pose com esses olhos aqui, ó. Eu vou colocar outra pra vocês verem. A outra é essa, gente. Só que, perceberam pela demora do snap que eu levei uma surra pra colocar. Esse olho aqui não queria entrar de jeito nenhum. Falta óculos. Ainda prefiro a outra. Esse combina mais com o meu tom de pele, com o amarelo do meu dente, com o branco dentro dos meus olhos, com a cor do meu cabelo.